Osso, 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 osso... Osso... Aplausos Aplausos O nome de Jesus Osso Nosso amigo colombiano Aplausos Se você passou, amigo colombiano 6.2, faixa amarela Aplausos E aí? Você é com a lógica? Não. Os! São torcedores. São torcedores e não são mais nada. Os! Pedro Siriu, São Paulo Leste! 6.3 faixa vermelha Ouro Ouro Pega essa faixa Pega essa faixa Leva essa faixa Ouro Se baixar a faixa perde viu Seus colegas agora Ana Bárbara Fernandes 6.4, faixa vermelha